Oi, oi, oi pessoal! Olha o que eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui, um videozinho extra, mas o que eu vou abrir então eu vou mostrar pra vocês. Comprei esse aspirador, na verdade, correção, eu não comprei, eu troquei pontos, né? Eu tenho do clube Livelo, do cartão, e aí eu estava precisando de um aspirador novo. Eu tenho dois modelos de aspirador, eu tenho um da Filco, que é o Filco Ciclone, e eu tenho um da Electrolux, que é um azulzinho, os dois são verticais, mas já não estão, sabe, grandes coisas. Então eu tinha pontos, troquei por esse aqui da Vap, GTW10, peguei algumas referências na internet, inclusive no site Guia dos Melhores, que eu acho, um site não, um canal que eu acho bem bacana, que dá uma resenha super legal. Então eu vou abrir junto com vocês. Amanhã a Márcia tá aqui em casa, então ela já vai testar e aprovar. E eu achei legal porque ele aspira água e pó, e o saco dele é de pano e pode ser lavado. E eu já tive um outro, né, no Electrolux, aqueles tradicionais desse estilo, que era de saco descartável, mas é difícil de achar o saco descartável, sabe? Então eu gostei. Parece que tem uma sucção muito boa, e aqui eu tô precisando mesmo de algo bem eficiente. Vou abrir aqui, junto com vocês. É amarelão, né, gente? A marca, a cor tradicional da Vap. Olha. Segura aqui, filha. Tem os espectadores. Ele não é muito pesado, não. E olha, é bem pequenininho, assim, compacto, ó. Legal pra quem não tem muito espaço. E as últimas partes, já de cara eu vou falar, gente, nunca recebi um produto que todas as partes vêm embaladas individualmente assim, ó. Bem cuidadoso. Olha, que bonitinho. Eu acho que vai ter coisas aqui dentro, porque os acessórios estão todos ali dentro. Isso aqui é uma espuma de proteção do motor, que tem que deixar quando... Pra não subir água, né, que ele aspira água também. E aqui dentro tem o saco, que ele vem com essa presilha aqui, ó, pra facilitar, né, a abertura e o fechamento, né, pra você fazer a lavagem e a remoção da sujeira. Bem grandinho, viu, gente? Gente, eu tava acostumado com os sacos do... com o armazenamento. Ah, mas uma coisa que falaram realmente. Esse aqui, ó, essa vassoura, ela é pequena. Se você tá acostumado com aquela vassoura dos aspiradores verticais, você vai estranhar bastante essa, né? Porque ela é pequena. Mas, ó, bem bacaninha. Tem aqui uma borrachinha e aqui são cerdos, olha. Dá pra ver direitinho, filha? Não. Ó, aqui são cerdos. Que bonitinho. Tem de frente. A cerdas branca pra cá. Aqui. Não, bem, tá? Mais um pouco disso. Isso. Aqui, ó, são cerdas. Isso. Aqui, ó, são cerdas. E tem um balancinho assim, ó. Movimenta. E aqui é um rodinho, ó. Que é pra quando tem água, né? Vem com esse bico também. Que ele vira pra você usar ele como vassourinha de estofados. Ou, então, você usa essa ponteirinha aqui pros cantos. Sofá, né? Cantinhos de quinas. Rodinhas. E o manual. Aqui dentro, olha, ele é vazio. Opo, porque esse aqui é só o armazenamento, né? Então, tem essa entrada aqui. Que é vazada aqui do lado. Por onde entra a sujeira. E, no caso, aonde eu encaixo o meu saco coletor. Aqui deve ter um jeito mais fácil, né? Ah, aqui, ó. Tava pondo ao contrário. Encaixou? Aqui, essa parte de cima. Quando eu for aspirar. Ah, gente, ele tem uma função soprador também. Verdade. De folha, sabe? Essas coisas. Aí, quando eu for usar ele como soprador. Eu tenho que ligar nessa parte de cima aqui, ó. A mangueira instala na parte de cima. Mas, eu já vou analisar isso melhor. A única coisa. Ele não tem um cabo muito longo. Que eu já ouvi bastante resenha sobre isso. Mas, tudo bem, né? Não tô comprando algo sem fio. Talvez, tem que ficar usando mais sensãozinha. E, se eu for sugar água, eu tenho que tirar essa aqui. Olha aqui, que interessante, gente. Ele tem um bocal de sopro, né? Que serve pra acender churrasqueiras. Aí, o marido não pega mais o nosso secador, né, gente? Encher infláveis. Aqui, tá um desenho de bexigas. Eu não sei se vai ser suficiente pra isso. E soprar folhas. Nossa, isso aqui arrasou, hein, gente? Quando eu tenho que varrer as folhas lá fora. Eu falo pro meu marido, vamos pra um soprador. Então, agora eu já tenho. Vou montar e já mostro pra vocês montadinho. Ah, o que eu sei. Que ele é... Acho que 1400 watts. Aqui, ó. Aspirar. Tá tudo marcadinho aqui. Ele é... Quantos watts, Vanessa? Me mostra, Vanessa. Ah, meu filho colocou a caixa lá longe. Trá a caixa pra mamãe aqui. Pra eu falar a informação. Aonde, meu amor? Cadê? Ali, ó. Nossa. A cobra. 1400 watts. E ele tem um poder de sucção muito bom. Já vi resenha dele. Vou ligar. Vamos ver o barulho, né? Gente, montei. Olha que bonitinho. Tá com as rodinhas. Já está ligado na tomada. Aqui tem algumas caixas de um negocinho que depois eu vou falar pra vocês, tá? Assunto pra outro vídeo. E o que é muito legal, ó. Tem aqui, nessas laterais, onde você pode guardar. É, guardar não, né? Encaixar os acessórios dele pra guardar. Eu coloquei assim, só pra mostrar. Mas ele tem essa mangueira aqui bem extensivinha. Até bem legal. Chocoplaque. Ó, vou ligar aqui, gente, ó. Coloquei aquela vassourinha ali. Familiarizada? Nem um pouco, mas vou ligar. Com certeza é barulhento. É bem forte, gente. Puxa bastante. Eu só fiz um pedacinho aqui pra poder mostrar. Meu tapete tá super sujo, né? Que eu tava fazendo um recorte de papelão aqui. Então, já é velhinho. Sujo, então, já viu. Bem bacana. Agora eu vou pôr algumas coisas aqui no chão. Vou tentar soprar pra ver como é que vai ficar. Coloquei uma porcaria aqui no chão, gente. Pra ver se sopra. Vamos ver. Ó. Todas as embalagens aqui, aquela porcaria levou longe, ó. Gente, é brincadeira, né? Vocês entenderam a piada. Mas eu vou pôr essas coisas aqui e vou ligar pra mostrar, ó. Nossa, gente! Gente! Ai, gente! Tão rindo aqui à toa. Meus filhos estão se divertindo com o soprador aqui. Tão pondo tudo no meio pra gente soprar. Aí um jogando o outro pro meio da sala pra soprar. Tá uma bagunça. Mas é bom, hein? É legal. Deixa eu agora ver. Aspirando água. Vamos ver? Ó, pra aspirar água, a gente tem que abrir ele, né? Aí eu tiro esse saco aqui. Não dá pra eu ver quanto de sujeira tem aqui, né? Uma pena isso só. Mas aí vai ficar só assim. Eu vou encaixar ele na parte de baixo. Pra eu aspirar água, eu tirei aquele filtro, né? O lavabo de dentro. E deixei só aquela proteção ali. Então eu vou pôr a água aqui. Se não der certo, depois o Eric que vai secar. Tá bom, Eric? Liga! Gente, perfeito. Nossa, aspirou tudo. Vocês viram? Eu coloquei bastante água. Olha aqui, gente. A água tá aqui. Chacoalha a Eric aqui a vasilha pra mamãe. Olha, vocês estão vendo? Nossa, gente. Topíssimo, hein? Ó, vou falar. Ó, o som não é dos mais silencioso, não. Mas esse aqui não é um aspirador. Tipo, pra você ficar usando muito dia a dia. Ele é de faxina, né? Aquela faxina mais robusta. Aprovado. Pronto, gente. Já desocupei, ó. Aqui ele tá vazio. Ó, tirei toda a água. Nossa, gostei bastante. A espuma aqui fica levemente úmida, mas nada, nada demais. E ele foi aprovado. Amanhã ele vai entrar na lida. E vai dar pra usar todos os apetrechos dele. Muito bom. Vou me despedir por aqui. Nem estava preparada pra fazer vídeo. Mas ele chegou, queria abrir, já ia usar. Então, falei, deixa eu gravar rapidinho. Que amanhã eu saio bem cedinho. No sábado. Eu vou soltar esse vídeo pra vocês. No dia da março é mesmo. No dia da faxina. Hoje eu tô gravando dia 5. Então, no dia 6 vocês já vão receber esse vídeo. Porque eu quero soltar. Já tá bem de noite. Aqui já passou das 9. Então, gravei rapidinho. Vou subir ele pra vocês acompanharem. Não tem o link. Não tem nada. Como eu disse, comprei. Fiz uma troca por pontos. Mas pelo modelo você consegue achar facilmente na internet. Tá bom? Espero que tenham gostado. Depois eu vou falando mais coisas sobre esse produto novo aqui. Que as crianças já estão dando o nome pra ele. Porque ele parece um robozinho, né? Então, depois eu vou contando os mais segredos desse meu novo membro aqui. Da faxina, tá? Um grande beijo. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma